Música Mas que festão, hein, filho? Kamikaze, pelo amor de Deus, dessa vez vê se pega alguém. Tá bom, viu, pai? Obrigado. Se puder, liga, hein? Se puder, liga! Não, pai, tinha que me deixar bem na porta. Não é bom, não, se não! Obrigado, pai. Ele roubou a cachaça do meu mendigo, mano. O que tá acontecendo aqui? Fácil, desça, eu sei que eu tô indo pra... Que bosta! É uma oportunidade muito legal de estar com os maiores talentos na internet. Todos estão aqui hoje, todos. Eu tô, eu tô. Obrigada. Gente, o Brioco. Vem, 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 vem. E o Brasil quer saber? E o Brioco? Cachorro, cachorro. Ah, tá ótimo. Os jovens chamam de top. Chega então a grande estrela desse evento. Eu mesmo. Então, eu vou falar pra galera, porque a galera tá em peso aqui pra falar comigo, não é? Moço, me ajuda, onde é que eu pego o crachá de youtuber, moço? Eu sou youtuber, moço, me ajuda, pelo amor de Deus. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Um ano e meio, mais ou menos, de juntar uma galera que em algum momento teve alguma proximidade comigo, essa galera toda que tá aqui, ou fiz oito minutos, ou já transei, quer dizer, são pessoas. No caso, eu não, né, Cauê? Eu não sei. Cauê e Lúcida. E a gente falou, vamos juntar essa galera e fazer um projeto que seja um projeto pro cinema, que tire eles do lugar de eu sou a Pathy, pra eu faço um personagem, possa usar esse... É o primeiro filme, na verdade, que é um filme sobre internet, que é sobre YouTube, que fala de fama na internet. As outras experiências com youtubers são filmes A Kéfera Faz Uma Fada, ou O Cristo Conta a História da Vida Dele. Por que você riu quando eu falei que a Kéfera faz uma fada? A graça disso, não tô entendendo. O Cristo Conta a História da Vida Dele. Esse não. Esse é um filme que fala de internet, que começa na internet e trata sobre esse universo. É o primeiro desses projetos. E a gente tá muito feliz com o resultado e com a presença de todos os parceiros nesse filme. Até mesmo o Cauê Amor. A gente tá muito feliz com ele. Pronto. Vai embora, vai. Pode ser nominal. Só vou guardar uma última lembrança sua. Nominal. Analga. Adalga B. É anal, né? Não, é adal. 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 Agal. Não, agal não. Agal canta. É anal. Não, é adalga B. É adalga B. Anal. Adalga B. Magui. Não, adalga B. Adalga B. Adalga B. Adalga B. Faz o seguinte, ó. Pegue direito. Vai embora. Vai embora, Donai. Não quero te ver mais aqui, tá? É adalga B. É adalga B. É adalga B. O hotel, o Renaissance, que deu toda a estrutura para a gente trabalhar. A gente teve parceiros legais com a Parade, que trouxe os seios, que é importante. A gente tá muito feliz de poder juntar uma galera que eu gosto pra caralho. Eu tenho uma proximidade com a turma toda e eu tô muito feliz de poder ver isso aqui agora na tela. Vai ser muito legal hoje à noite quando todo mundo poder se ver na tela grande, assim. E eles não viram. Vocês viram um filme que praticamente ninguém aqui viu, assim. Então isso é muito legal. Gustavo Brito, Recantos do Dragão. E eu queria fazer o que é Gustavo, eu quero ver o Paragano, ou seja, uma chastra aqui. Eu não preciso falar. Você vai ficar mais chastra aqui, mas você vai ficar mais chastra aqui. Você vai ficar mais chastra aqui na mesa agora. Muitas pessoas sentadas, às vezes, pegando uma picanha. Vai, mas... O que é que você está hoje, Donai? Eu sou do Recantos do Dragão, prazer. Ah, Recantos do Dragão. A minha pergunta é... O Recantos do Dragão, e aqui tem um galeto, velho. Deixa eu ver o meu. A gente sabe que, pelo fato do filme ter uma estrutura, onde a gente conta pequenas histórias, durante a execução do filme já surgiam ideias de fazer outras histórias com outro filme. Agora surgiu nas coletivas, a gente fala, puta, seria legal contar aqui, contar ali. A gente já tentou atender com o filme o máximo de nichos possível pra um filme de sete histórias, assim. Mas a gente sabe que faltou muita coisa. Não tem uma história sobre as meninas de maquiagens, não tem uma história sobre os gamers, mais radicais, tem muito nicho que não foi atendido. Mas não dava pra fazer de tudo isso num filme só. Agora o Gustavo vai falar um pouco mais pra você. Você fala, Gustavo? É... Próxima pergunta. Eu tô falando coisas que vocês viram. Bom, essa primeira vez que eu falo, eu não vi o filme. Nunca tinha feito isso. Você fala, ah, é assim. E a pessoa fica, uh... Agora você já sabe o que você trata. Então, melhor. Tem... As histórias, elas nasceram. Algumas histórias pra mim já nasceram com o cara naquele lugar. O primeiro cara que eu falei sobre esse filme foi o Gustavo. O primeiro cara que eu falei sobre o Gustavo. Depois eu falei com o Castanharo. Depois eu falei com o Cauê. Eu queria que eles estivessem... Essa galera estivesse no filme de alguma forma. Caiu de alguns se encaixarem com os personagens. Outros não encaixaram tanto. Tem gente muito legal que eu gostaria que estivesse no filme que não encaixou por agenda. Ou porque não encaixava mesmo. Chegou num certo... O Luba. O cara que eu adoraria ter no filme até o último minuto. Vai, vem, Luba. Luba não podia por causa de agenda, mas ele queria me ligar. Falava, vamos, eu preciso, eu quero. E aí chegou no final. Eu falo, putz, se você fizesse o papel do malvado e o Wesley, que é o Gustavo, fizesse o papel desse outro, que é até um papel maior. Mas aí a gente conversando também não encaixava. Não, mas o Luba é tão fofo. Não vai vender aquilo. Quer dizer, o Gustavo é um pau-pulco. Tá, é um porra. Eu tô aqui, Davi. Meu Deus. E aí, então foi isso. Foi tentando encaixar tudo de acordo com a personalidade. Mas também trazendo um pouco de desafio pra galera fazer. Então, assim, o Castanhário hoje não é um cara que precisa mais pedir licença pra pedir foto pra alguém. Mas, ao mesmo tempo... Passou? Por que não? Eu fiquei mal educado com a foto? Pra tirar foto com alguém. Não pra alguém tirar foto com você. Se você quer tirar foto com alguém, você não pede mais, tipo, Ah, desculpa, eu posso tirar foto com você. Não, a coisa mudou. É, eu chego, tipo, dou um tapa na pessoa. Não, 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 não. Tira uma foto comigo, sabe? É, é isso aí. Então, o status é diferente de cada um dentro do filme, mas representa um pouco a realidade de cada um também, sabe? A molecada sofre um pouquinho. Ah, não sei quem que eu gosto não tá, enfim. Sempre tem. Sempre tem. O Anderson Cadê. Não, o Anderson até que nem foi o dos meus pedidos. Ah, não é. Mas, pelo que não parece. Chupa. É. Anota bem, anota bem essa parte aí. Não, não é nenhuma nota. Pelo fato de ser feito com recurso próprio, pra esse filme poder se pagar, ele tem que ser um sucesso. Não tem outra alternativa. Ele tem que ser um sucesso. Porque ao contrário de um filme financiado, o dinheiro acaba sendo muito em cima de mídia, de marketing, mim, mim, correio, se eu tô errado. O investimento acaba sendo muito isso e o outro é um dinheiro incentivado. Esse do começo ao final é incentivado. Então, esse filme, ele precisa fazer uma boa bilheteria pra os investidores não perderem dinheiro. Se vai ganhar dinheiro mesmo, isso é dificílimo. É até dificílimo no momento que a gente tá vendo, a gente sabe como estão as bilheterias, tudo mais. Pra esse filme se pagar, ele tem que ir muito bem. E era esse o nosso objetivo. Todo mundo correu pra fazer o filme ser pioneiro, de juntar a turma toda. E nisso, a televisão foi parceira desde o começo. A gente precisa fazer o filme funcionar pra que todo mundo saia, pelo menos, no zero a zero. Vamos fazer uma atuação, pro filme. Com favor, eu tô lá saindo. Tô te falando. Realmente, ele precisa ter uma bilheteria muito boa pra ele não dar prejuízo. Porque foi tirado do bolso. E nisso eu tenho muito orgulho. Porque isso significa que nós temos uma indústria de cinema, basicamente. Significa que todos os projetos incentivados e aqueles que as pessoas falam Ah, mas é com dinheiro público, não sei o quê. Criou-se um mercado a ponto de você poder criar um filme em um ano e botar ele em cartaz. Que é o que a gente fez. Quando a gente fez a preparação, a gente tentou focar muito nisso de desvincular quem a gente é com o personagem. O Wesley, por exemplo, que é meu personagem, ele é meio babacão. Eu sou um pouco, talvez, assim. Mas eu tentei não... Brincadeira. Eu tentei sair bem disso. Porque a galera acreditou mesmo que eu sou babaca. Ficou todo mundo... É, todo mundo fala isso. Mas trazer essa coisa do personagem e tentar... Porque é muito difícil pra gente. A Gabi é atriz, só que a maioria não é ator de formação. Então você tirar trejeitos pessoais pra dar trejeitos pro personagem, pra gente foi um pouco difícil. Mas eu acho que 90%, 90 e tantos por cento, conseguiu trazer isso, de tirar um pouco da imagem que tem pra dar vida pra esse personagem. E filhos? Quero. Três. Eu também queria. Só que eu tenho útero baixo, muito baixo. Aí eu não posso transar. Quem dirá ter filhos, né? O que vocês esperam desse relacionamento? Eu esperava transar, né? Mas aparentemente não vai rolar. Peraí, gente. O que tá vibrando aqui? Desculpa. Eita, pessoal. Aproveitar que tá na coletiva já, ó. Notícia em primeiríssima mão. Adivinha só quem vai apresentar o WebMeet junto com o Wesley. Quem? O One Direction? O Wesley? Não, não, cara. A gente, Nathalieus. A gente? Que legal. Boa, que notícia. Primeira mão pra vocês. Eu não tive desafio nenhum, de fato. Não, mas... Foi um personagem escrito pra mim. Eu achei até que ele devia se chamar Cauê, não Robson. Mas tudo bem. Pra mim foi tranquilo. Aquela. É, quer dizer que você fala a mão de todo mundo. Um dia a casa caiu, né? Tá, e o senhor é quem? Deus. Deus. Tá. E tem prova. O senhor vai analisar a minha conduta na vida? Ah, você acha que eu tenho um tempo disso, irmão? Sete bilhão de negro. Eu entro no Facebook aqui, mano, olha o perfil e já era. Ah, curtiu a foto da prima de biquíni? Isso é pecado. Apagou o comentário fofinho da mãe. Todo mundo faz isso, Deus. Não compartilhou o post do cachorrinho abandonado. Tá bravo pra você, meu amor. Ah, não. Ah, não. Caiu de novo. Ô, Gabriel. A internet parou de novo, Gabriel. Senhor, tenta te ligar e ligar de novo. Ô, Gabriel. Ligar e desligar, tu só manda fazer isso, meu filho. Ué, senhor. A gente vai ter que contactar o Steve Jobs, então. Não, não. Steve Jobs, não. Pô, chato pra caralho. Chega aqui e fica. É. O Mac é melhor. Seria melhor pro senhor se tivesse o iPad. Ah, não aguenta isso, não, mano. Liga pro operador, né, Gabriel? Mas ligar pro... É isso, liga pro inferno, Gabriel. Olha a gente. E anota o número do protocolo. Tá, tudo bem. Pra mim também foi bem tranquilo. Eu sou basicamente eu, no começo do filme, depois que eu e a Pathy, na verdade o Matheus e a Natália, que eles meio que dão uma estourada, eu senti que eu saí um pouco do que eu sou na vida real. Mas a gente teve preparadores de elenco. É o primeiro trabalho, então é muito difícil. Atuar é uma coisa muito difícil. A gente tá acostumado a levar pra um ponto muito acima do que o cinema precisa. Porque pra internet você tem que ligar o modo entretenimento. Se eu falasse assim nos vídeos, ninguém ia assistir. Eu tenho que falar assim, e aí, meus queridos... Porque é o modo entretenimento. Você também? Eu tenho que cheirar a cocaína e gravar o perfeito. Mas no cinema é o oposto. Você tem que tá no tom correto. Pra galera acreditar naquilo que você tá falando. Então a gente precisou, pelo menos eu, né? Eu tive que tentar segurar um pouco. Às vezes era atuado demais, era entretenimento demais. Então eu tive essa dificuldade, não sei se todo mundo teve, mas os preparadores ajudaram bastante a gente com isso. Papais que realmente não combinavam, assim, mesmo. E aí o trabalho era complicado. A Gabi é a pessoa mais fofa que eu conheci em toda a minha vida. E o papel dela ali era meio que você é uma brava. A menina está de mau humor. Inclusive na cena que eu brigava, você ficava mais, mais puta. Você não tá brava. Quase me bateu na cara da gente. Não, daí eu vou. Céssia! Vocês só tem olhos pro caralho desse celular? Vocês já ouviram falar numa coisa chamada vida real? Você é eu, Anitta, da Cracolândia? Você faz vida de quê? Uma maquiagem. Ah, jura? Que essa cara toda porrada ganha os batons tudo de graça e faz a fã vender a mãe pra comprar. Tá borrado? É, tá borrado. E você é eu, tonelada? Deixa eu adivinhar. Um fitness. Não. Game. Sim. Pokémon. Você procura Pokémon? Sim. Por que você não procura emprego? Você é aí. Eu já acessei seu site. Não é aquele www.mariabetaniadosinferno.com? Ai, que bonitinha. A senhora é youtuber? Sim. Não, amor. A senhora é velha. Acordem! Vocês não são porra nenhuma. Aê, galera. Hora do pancadão. Vamos lá. Cala a boca, viado. Na verdade é o seguinte, cara. Isso é muito comum. Inicialmente a gente queria contar uma história de alguém que tinha ficado famoso sem querer na internet. E é uma coisa que acontece muito. A pessoa fica famosa por quê? Por que caiu? Por que fez um vídeo forminho que cai em cima da menina? Isso acontece muito, né? Volta e meia alguém e fica famoso por causa de uma peça. É um morto que escorrega. É uma menina que canta errado no Ídolos. E aí fica famosa. Ela não estava ali com essa razão. E a brincadeira é um pouco essa. E a gente ficou muito questionando em cima. Por que ela vai ficar famosa? Mais o contrário ainda. A antifama acabou ficando famosa pelo fato de não querer estar ali. Cada vez que ela xingava, ela impulsionava ainda mais aquela fama que ela queria, que ela estava negando. Não é, Gabi? Exatamente isso. Eu acho que assim, o filme também tem diversos tipos de personagens, mesmo sendo vários youtubers, e a gente pode ver isso na sociedade. As pessoas também, cada uma é de um jeito. Então pode ter youtubers que também não queiram tanto. Ah, que saco? Quem grava vídeo. Então é mais pra retratar também todos os tipos de youtuber, né? Nem todos realmente querem. Então isso é legal. Dá pra ver os estilos. É, eu, por exemplo, faço por obrigação mesmo. Eu já não gosto mais de fazer vídeo, mas estamos aí, né? Ganha um pão. Eu queria fazer uma laje, eu queria bater aí um... Segura ali, você é um office boy. No filme, eu lembrei bastante do início da minha carreira no YouTube. A questão de ir no primeiro evento. Tudo isso foi uma parte da minha memória que eu acessei mesmo. E eu ficava lembrando, o Felipe ficava lendo e falava, ó, eu não falaria isso naquela época. Eu já tinha uma hora que, ah, o meu personagem vai querer, vai ver o busta, né? E vai querer tirar uma foto com ele, sei lá o que, porque... Então eu jamais iria recusar a aparecer um vídeo de um cara que é muito grande no YouTube sendo um youtuber pequeno. Eu queria aparecer. Então esse tipo de feedback, pelo menos eu dei bastante. Falei, chegou uma hora que ele falou, cala a boca. E teve também, na primeira leitura que a gente fez, que tinha... O Wesley segurava uma T3i, assim, puta câmera grande pra fazer. Eu falei, cara, no YouTube a gente não usa isso, a gente usa uma câmera menorzinha. Então a gente teve essa liberdade de palpitar um pouco, porque é meio que o nosso universo, assim, né? Fazendo desde como o Red, né? Né? Estou aqui nessa... Uma Red. As duas mãos, assim. Mas rolou. Foi, foi... Teve uma liberdade muito grande, assim. Eu sempre pirei muito em cinema, né? Tanto por trás da câmera, agora que eu tenho o canal mais na frente. Só que esse filme me fez gostar mais ainda disso. Então assim, foi meio que uma porta de entrada pra gente entender como funciona. E pelo menos pra mim, eu quero muito. Eu quero seguir com isso, eu já estou estudando pra seguir com isso. Tanto em cinema quanto em teatro também. Mas eu quero bastante. Eu não sei se talvez eu queira seguir nesse caminho, porque... Na verdade é o que eu gosto muito de produzir conteúdo. Eu acho que talvez eu funcione um pouco mais por trás. Então... Esse é o outro efeito. Que bom, é isso que você está fazendo. Não, 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 não é isso aí, mano. A gente pode achar que talvez eu funcione mais na parte de produção. Vocês vão tirar disso também. Que estranho. Não, mas eu não sei, eu não sei. Cinema é... A gente... Quem assiste, vocês veem um negócio pronto, é bonitinho. Agora pra fazer, é 300 mil takes da mesma cena. A cena de beijo da Paty, a gente fez 400 mil vezes essa cena. Chegou uma hora que eu não aguentava mais beijar a Paty. Aí pegou gripe. Eu estava no ambiente. E ela estava gripada. Desculpa, mas eu estou muito... O trabalho é tão grande que eles nem namoravam. Eles namoraram durante anos só pra se preparar. E a gente terminou por causa do filme. Porque não tinha mais sentido, ó. Não tinha mais sentido ficar beijando a mesma boca. Não, mas é uma... É difícil, é difícil. Precisa de paciência. E eu não sei. Se aparecer alguma coisa, talvez eu goste de todos os tipos de desafios. Mas eu sinto que eu gosto mais de... Ah, deixa eu fazer o carinho. Eu sinto que eu gosto mais de produção, assim. Pode produzir, Castanhari. Vamos aí, ó. Aí para esses filmes. Eu estou com umas séries aí de animação. Contrata ele pra ser produtor. É caro, viu? Eu quero continuar fazendo filmes, viu, Paris? Pode me chamar, não tem problema. Não, eu também, mas eu quero... Acabei de receber uma ligação para as brasileirinhas. Eles vêm conversar com você. Com quem eu passei aí? Não, porque é realmente muito difícil conciliar a agenda de todo mundo. Porque é o que você falou. Todo mundo tem um compromisso semanal com o canal. Diário, eu diria. Então, é muito difícil. Porque às vezes um só pode um dia, mas naquele dia tem uma ação pra gravar. Ou naquele dia tem um vídeo que você não pode gravar em outro dia. Eu fico bem no meio do caminho, né? Nem a dele a gente conseguia conciliar. Nem a minha. Mas a verdade é o seguinte. A produtora entende que nós temos que fazer cinema. Nós temos um filme pra fazer. Isso filma daqui a duas semanas. E por outro lado, tinha um polado dizendo É, mas hoje eu vou gravar com o Zeca. Desculpa, nós temos um filme pra fazer. Mas eu no meio do caminho falava Que do caralho que ele vai gravar com o Zeca? Que bom, né? Que bom que isso é uma prioridade. Que bom que a gente está vivendo e a gente tem uma geração de pessoas Que coloca essa produção em primeiro lugar. Significa que aquilo vai ser autêntico, vai ser verdadeiro pra sempre. Então, é uma divisão. Ao mesmo tempo, por isso que eu entendo o Castanhari pra ele falar Eu não sei se eu quero fazer exatamente isso, eu quero produzir. Talvez tenha um pouco mais de controle. Porque é isso. Cada um ali tem o seu espaço de produção E respeita as peridocidades. Eu vou fazer vídeo toda terça e quinta E tem que ter vídeo toda terça e quinta. O Celtic deixaria de filmar Se um vídeo dele não tivesse sido editado a ponto. O que parece ser uma irresponsabilidade. Não. Na verdade, é uma super responsabilidade Que é o principal business dele Que é o canal do YouTube. Ou no caso da Tainara, que é o Snapchat. E assim. Os nossos primeiros encontros foram mais ou menos seis meses. Que é um tempo pra uma produção de filme Pra estar finalizado na tela grande agora. É um tempo muito fora da curva. O Rafinha cobrou todo o projeto. Ele entrou com... Ele trouxe a ideia pra produtora. Já veio com um roteiro que chegou de um jeito. No final a gente trocou algumas coisas. Mas existiu um roteiro quando o Rafinha chegou. E os meninos, assim. O orçamento do filme, na verdade, pesa. Ter os meninos pesa. Mas a gente fez um acordo com eles. Era um projeto um pouco de experimentação Pra todo mundo também, sabe? Os meninos, acho que estavam afim de viver... Todos que participaram, no final das contas, Participaram não pela grana que ganharam. Participaram pela experiência. E pelo... Pela curtição um pouco de estar num projeto como esse, eu acho. Em um momento eu cheguei. Tá, quanto que eu vou ganhar? Ninguém. Pois é. O Rafinha é um amigo pessoal meu. Então, ele me chamou pro projeto, vamos fazer. Não importa se... Eu nem sei o direito, se eu ganhei, quanto que eu ganhei. Eu nem sei. Na verdade, eu nem me importo mesmo. É um projeto de um brother que convidou e que eu acreditei e que eu quis participar. Se ele tivesse qualquer outro projeto, também. Acho que essa é a parte legal de conseguir juntar tanta galera que é amigo. Porque a gente realmente se junta e a gente sai junto e se a gente tem vontade de produzir alguma coisa junto, a gente faz. E como o Rafinha foi o cara que liderou esse movimento e realmente é amigo de todo mundo que tá no filme, foi um pouco mais fácil de juntar essa galera sem essa ambição financeira que normalmente pode existir, né? Tipo, ah, mas e aí? Quanto que é um cachê? Porque às vezes os cachês são altos pros youtubers, pra publicidade e tudo mais. Se entrar nesse mérito, talvez ia se iniciar uma conversa que não ia ter fim. E como foi precisado mais da amizade, foi um pouco mais fácil. E vou te falar o seguinte, eu te falo pessoalmente. Uma coisa que me preocupou muito durante esse processo todo, que é tipo, todos eles são meus amigos, eu gosto de verdade, eu sou fã de cada um deles. Pode falar, ah, o conteúdo do um e o conteúdo do outro, não sei o quê, mas são todos meus parceiros. E me preocupava muito isso, porque a vida inteira me convidaram, por exemplo, pra ser dono de uma network, ou pra ser agente, abrir uma agência de pessoas. E pela proximidade que eu tenho de todos eles. Nunca, vou te falar, te juro pelo meu filho, nunca foi meu objetivo ganhar dinheiro disso aqui. Eu queria mesmo, era ter a oportunidade de trazer parceiros e liderar um movimento que leve eles pra uma mídia legal pra caramba. O meu ganho durante esse filme é quase zero. Se esse filme for um puta de um sucesso, que cai entre nós, assim, minha mãe é uma peça dois, né? E são casos muito específicos num momento de cinema como esse. Aí sim eu ganho alguma coisa e tal, mas não é esse o objetivo. E a parceria, e a gente fala o seguinte, é muito louco pra falar isso, mas a parceria dos camaradas que bancaram o projeto mesmo. Todo mundo queria fazer. Que bom que nós fomos pioneiros e juntamos uma galera tão legal. Então é um orgulho pra todo mundo conseguir que isso tenha sido feito e da maneira que foi feito. Não é um filme com puta de um orçamento. Você vai olhar e vai falar, ah, por exemplo, assim, você nota, vocês viram o filme, tem coisinhas que me ocupam, ah, eu e o Filipe olhando e falam, ah, meu, aquela cena do cachorro, que aí tem um negócio que fala, puta, faltou um detalhe. Mas isso é tudo um detalhe que é bonheta nossa. Porque só ter feito isso e feito da maneira que foi, da maneira tão responsável do jeito que ficou, a gente fica muito feliz. Bom, gente, a gente tá aqui ao vivo na fanpage do filme, tá? E a galera tá enlouquecida aqui, tem algumas perguntas, mas eu só vou conseguir fazer uma. Bom, tem gente aqui dando uma zoada e a Raíssa tá perguntando como que vocês estão conseguindo respirar com o castanhar ali na sala. A conta foi uma bolsa de oxigênio, a frente. Muito bom, uma pedra de nariz, vamos para a próxima. A pessoa já não tivesse acostumado. Quando eu comecei na internet, a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje, até porque há oito anos atrás ela não tinha o tamanho que ela tinha hoje, a proporção e o benefício que ela trouxe para todos nós no geral. Então assim, eu comecei como realmente uma brincadeira e isso foi tornando cada vez maior e foi ficando cada vez mais sério e hoje em dia isso é o meu trabalho. E eu me orgulho muito de dizer que isso é o meu trabalho porque eu realmente gosto do que eu faço. Então, acho que para cada um vem um tempo diferente também. Teve gente que começou já querendo que isso fosse um trabalho, mas que com o tempo ficava cada vez mais sério. Então, olha a publicidade, mano. Enquanto você não vai de ponto, tá na multa. Demora um pouco essa parceria, esse relacionamento com as marcas. É um processo de confiança que você vai exercendo e que com o tempo as marcas vão confiando e tudo mais. Mas existem canais que tem pouquíssimos inscritos e que são muito mais influentes do que outros com milhares de milhões. Exatamente. Eu acho que o Jovem Nerd, eles não são tão grandes comparado a canais com 4, 5, 6 milhões, mas eles são muito influentes. O público deles é muito engajado. Então, para você ter engajamento você precisa de um processo longo de confiança com a sua audiência, com a marca, indicando coisas que você acredita e criando essa linha. de relacionamento com a sua audiência e com a marca. Fabi, meu irmão, o que é isso? Gente, o que é isso? Sua de coisas grátis. Caramba, essa coisa boa. Olha a caixa. Como assim? Mas para que tanto? Deve ser tudo caro. Sinceridade é a nossa marca e você é a nossa musa. Meu Deus, Fabi, é presente. Toda webcelebridade ganha presente. Webcelebridade não. Dá maluça, me chama de puta, de vaca, você xinga minha mãe, mas webcelebridade não. Fabi, uma mulher independente se basta sozinha. Ardente sexy shopping. Meu irmão, vibrador. Isso aqui está parecendo um pesadelo. Não precisa usar. Não teve uma programação para isso acontecer. Foi algo que realmente aconteceu natural. Vamos falar especificamente da galera que faz vídeo. Tem a Tainara, que é uma Tainara que não é do YouTube. Em alguns momentos do filme tem os blogueiros que passam, que fazem as matérias, que falam mal do fulano. A Gabi é uma menina super Instagram, muito mais do que o YouTube. Mas é vídeo, claro. Tem um movimento de representatividade muito grande de outros lugares que não estão representados do filme. É isso que eu estou te falando. É frustrante para mim de não poder contar todas essas histórias. Eu tenho histórias para caramba porque eu faço parte da geração de blogueiros. Quer dizer, é uma outra turma. O Jacaré Banguela está no filme. Ele é um cara que tem um site há muito tempo. A gente tentou de alguma forma colocar essa turma toda. O que acontece é o seguinte. O que faz com que seja mais o YouTube também é porque as histórias são desenvolvidas para uma determinada faixa etária que essa galera hoje que é conhecida atende. Que é 22, 24, 25 anos. Quem hoje é muito conhecido nesse universo faz vídeo. É a grande migração da própria internet. Cadê a galera do YouTube? Cadê a galera dos que? Cadê a galera do LinkedIn? Opa! A gente quis referenciar mais esses filmes americanos contemporâneos. Com relação também ao tom de piada. As piadas do filme estão mais nas circunstâncias das cenas do que em si em pontuações cômitas. Essas foram as nossas referências. Com relação ao roteiro, a gente acabou pegando como referência a filmes que também são multiplots. E foi estudando como é que eles fazem. Eles disparam o primeiro átomo no mesmo momento. Constraem todas as quilômetros iguais. Depois o clímax também é meio parecido. A gente foi se pautando por isso, mais ou menos. Mas essa era uma discussão a respeito do tom do próprio filme. Foi uma coisa que a gente conversou muito sobre isso, entendeu? Qualquer alguma pessoa que pegasse esse filme podia fazer um trabalho completamente diferente. Isso a gente bateu muito nessa tecla de conseguir fazer com que a Tainara não fosse absolutamente hilária na fala dela, porque ela ia ficar exagerada do lado da Gabi. Então como é que você faz para dosar isso? O tom cômico foi algo que a gente discutiu muito e do qual a gente participou ativamente do processo. Teve gente no filme que, poxa, eu fiz o contraplano da pessoa. Eu ajudava a pessoa, falando, fala um pouco mais, ela fala mais brava. Isso que eu fiz com a Gabi em determinadas cenas. É, gente, tipo, fala um pouco mais. Agora faz a mesma fala mais brava. A gente ia gravando, gravando, gravando. E eu acho que um dos grandes méritos do filme, que eu não sei se esse filme vai colher esse mérito, é que essa galera está muito bem, cara. Qualquer uma pessoa que vai assistir esse filme vai esperar ruim, digamos assim. E não tem ninguém que você solte os olhos. Você pode não gostar de um, não gostar de outro. Você não pode dizer que o fulano está mal no filme. Você acredita em todos eles. Você não acredita. Você não vai... Você acredita nos personagens, entendeu? Mesmo aqueles que não são exatamente a essência. O Busta faz o personagem completamente diferente do que ele é. Mas é um cara que, tipo, um ponto. É um cara que chegava na hora, com o texto decorado, encarnava o personagem, o tom de voz do Busta. É um trabalho de interpretação. Cara, que você não vê com a galera fazendo os caras da mesma idade, às vezes fazendo na TV aberta, assim. Você fala, pô, eu acho que foi muito competente conseguir arrancar isso da galera sem eles não terem experiência de interpretação em cinema praticamente nenhuma. É o que ajudou também foi a familiaridade com a câmera, né? Que, por gravar, eles não sentiam intimados. Eu vou ter que olhar pra filmar com a câmera aqui. Exato. Na verdade, a gente só diminuía um pouco eles. A parte tem mais tempo de câmera do que 80% das pessoas que hoje estão na televisão. Por quê? Porque ela faz isso há muito tempo. E foi isso que me transformou. Foi isso que me tornou em ator. Se você olhar o ator e falar, nossa, a fotografia é tão natural na vida daquela. Por quê? Fiz isso a vida inteira, cara. Então, na época que eu fazia um teste junto com outro cara que era um ator, o cara não tinha mais nada da experiência que eu tinha. Então, esse conhecimento, essa naturalidade, vem da autenticidade que cada um deles vende no seu conteúdo. Até o Vitor Miquelada. Gente, soube isso. Até lá, Lógico.